Olá meus amores, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão se cuidando, lavando as luzinhas, usando álcool em gel e principalmente fica em casa, tá bom? Hoje a Tia Fabila trouxe para vocês três vogalzinhas. Ah, Tia Fabila, mas eu já vi essas letrinhas. Sim, mas hoje a gente vai revisá-las mais um pouquinho, tá certo? Vamos? Eu trouxe hoje para vocês essas três vogalzinhas. Eu quero que vocês me digam que letrinha é essa. Letrinha A, A, muito bem. Letrinha E, isso. E letrinha I. Muito bem. A de quê? Deixa eu ver. A, A de avião. Olha o avião aqui. Avião, avião. Voa nas alturas, voa nas alturas e desce ao chão, e desce ao chão. Muito bem. A de avião. Estou gostando de ver. A de quem mais? A de anel. Muito bem. A de anel. A também sabe de quê? De uma frutinha muito gostosa. Aqui para o Tia. Isso. A de abacate. A de avião. A de abacate. E a letrinha E. É de quê, Tia Fabiola? É de escovinha. Vamos cantar a música da escovinha? É, é, é minha escovinha. É, é, é minha escovinha. Quem te postar não sabe nem o que era a minha. É de escova. É também sabe de quê? É de estrela. Isso mesmo. É de estrela. É também de elefante. É de estrela. É de elefante. É também de escada. Isso. Estou gostando de ver. É de escada. E a letrinha E. E de quê? E de índiozinho. E, 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 o meu índiozinho. E, 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 o meu índiozinho. E de índio. E de índio. E também sabe de quê? E de ilha. Igreja. Isso. Estou gostando muito de ver, viu? E de igreja. Isso, meus amores. Essas foram as letrinhas que a gente revisou hoje. A, a, a de avião. E, 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 Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, revisando a letrinha A, a letrinha E e a letrinha I, tá certo? A tia, na próxima aula, vai trazer outras letrinhas para vocês verem elas de novo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula da tia Fabiola hoje e caprichem na atividade que a tia mandou para vocês, hein? Quero ver lá que todo mundo faça uma atividade bem bonito e bem legal Até a próxima, amores! Tchau!